Agora dá só uma olhada nessas imagens que a gente vai ver no telão. Elas mostram uma espécie de brincadeira que tem se espalhado por diversos bairros da Grande Vitória. Os jovens arremessam ovos, água, tinta e até urina uns nos outros. Só que nem sempre isso termina bem. Nesse fim de semana, duas pessoas acabaram assassinadas depois dessa brincadeira em Vila Velha. As vítimas foram identificadas como Geovane Barbosa Dias, de 25 anos, e Alefe Gabriel dos Santos Lira, de 26, que segundo a polícia, tinha passagens por porte ilegal de arma e homicídio. O crime estaria relacionado com essa brincadeira. Essa seria a brincadeira da Guerra de Sacolé. Pequenos saquinhos contendo água com tinta e até urina são arremessados. As pessoas tacam ovos também. Testemunhas contaram à polícia que o filho de Geovane foi atingido na brincadeira dos sacolés. Alefe estaria entre eles. Geovane teria ido tirar satisfação com o grupo em que Alefe estava e teria sido ameaçado por isso. Mais tarde, ao chegar em casa, foi baleado na entrada da residência por Alefe. Um dos irmãos de Geovane teria visto o irmão sendo atingido e efetuou disparos em Alefe. Os dois foram socorridos e levados para um hospital da região, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. Depois, criminosos teriam colocado fogo na casa de familiares de Geovane. E não foi só isso. Por volta de sete e meia da noite, a polícia foi acionada no bairro Ataíde, também em Vila Velha, por causa da tentativa de homicídio de um jovem de 26 anos. Ele foi socorrido para o hospital Antônio Bezerra de Faria. Teria dito que estava numa rua do bairro quando um carro se aproximou dele. Os indivíduos que estavam no veículo desceram atirando. Não se sabe a motivação desse crime. Além disso, cerca de três horas depois, em relação à primeira ocorrência, os policiais militares voltaram ao bairro 1º de maio para atender mais uma ocorrência. Dessa vez, uma tentativa de homicídio contra um jovem de 19 anos. Olha, a subsecretária da Guarda Municipal de Vila Velha contou que a mesma brincadeira quase provocou um acidente em outro bairro. Vamos ver. Surgiu no Rio de Janeiro e veio para cá. A gente já identificou algumas situações de brigas posterior a essa brincadeira. Então é muito perigoso. Num bairro agora, na quinta-feira, a gente recebeu a informação de que ao se deparar com o grupo correndo, o condutor achou que era troca de tiro, acabou colidindo em outro veículo. Hoje a gente está numa realidade muito diferente de anos atrás. Hoje a violência está muito maior. Os adolescentes estão muito mais cedo se envolvendo com coisas erradas, tendo acesso à droga com mais facilidade, armas. Então, assim, até que ponto essa brincadeira é saudável? Conversem com as crianças, com seus filhos, que eles tenham atenção e tentam monitorar o que eles estão usando, de que forma estão usando. Porque a gente está aqui para aconselhar mesmo, para incentivar a brincadeira na rua. É importante sim as crianças interagirem, mas precisa ter muita cautela nesse tipo de brincadeira. Obrigado. Obrigado.